Bom, depois de meses de discussão, a Prefeitura de São Paulo bateu martelo e blocos de carnaval de rua vão desfilar no fim de semana dos dias 16 e 17 de julho, Lacombe. Agora quem tem os detalhes pra gente ao vivo é o repórter Murilo Rincon. Boa noite, Murilo. Boa noite, Érica Lacombe. Boa noite pra todo mundo ligado com a gente. É isso mesmo, a data já foi definida e é exatamente essa que vocês acabaram de anunciar pra gente. Dia 16 e 17 de julho, mês que vem. E isso daqui cerca de 40 dias, né? E olha, somente vão poder desfilar os 296 blocos que já haviam sido inscritos antecipadamente. A maioria dos desfiles será na Zona Oeste, 155 nos dois dias. A região central de São Paulo deve receber 66 desfiles. E a região, a Zona Leste e a Zona Norte vão receber 32 e 33 desfiles respectivamente. No último sábado, a Secretaria Municipal da Cultura abriu uma licitação para então conhecer o patrocinador da festa. O prazo se encerra no dia 17 deste mês. Vence quem der o maior lance. Isso a partir dos 10 milhões de reais. O público estimado pela Prefeitura para participar do evento é de 4,5 milhões de pessoas. E cerca de 5 mil ambulantes devem ser credenciados para a festa. Alguns representantes dos blocos até chegaram a questionar se o desfile vai ser mesmo mantido, mesmo se houver uma alta de casos de Covid-19. E a resposta da Secretaria Municipal da Cultura foi a seguinte, de que essa decisão cabe à Secretaria Municipal da Saúde e que vai acatar qualquer orientação ou determinação que vier da pasta. Murilo Rincon, para o RedeTV News.